Olá, bem-vindos ao canal. Tudo bom com vocês? Meus amores, pra essa semana ainda criançada, então, a receita de hoje que eu preparei vai ser a sacoleta. Só que nós vamos fazer 4 sabores de óleo, de chocolate, de paçoca e de bombom. Fica uma delícia. Melhor ainda que a gente não precisa usar emulsificante, nada disso. A base que eu vou ensinar pra vocês vai deixar o sacolete de vocês aí bem cremoso e dá muito certo. Mas antes de ir pra receita, já inscreva-se no canal, dê like aí nesse vídeo e não esqueça de compartilhar. Então, bora lá! 1 litro de leite integral 1 latinha de leite condensado 1 caixinha de creme de leite E 3 colheres de sopa de leite em pó. Vocês utilizem um leite em pó aí de melhor qualidade de preferência, tá bom? Bom, então vamos começar pela base. Como eu falei, essa base que a gente vai utilizar vai ser pra todos os sabores. Então vamos começar colocando o leite, o creme de leite, o leite condensado e o leite em pó. Agora, pessoal, a gente vai dividir essa nossa base. Vou passar tudo aqui pra uma leiteira. Ó, se não couber tudo em uma leiteira, vocês dividem e coloquem em outro lugar o restinho, tá bom? A gente vai precisar de 300ml pra cada sabor. Então eu vou medir aqui. Bom, pessoal, então já tá aqui o de paçoca. E pra isso, ó, eu vou utilizar aqui dois copinhos, o funil e o saquinho. A medida do saquinho eu vou deixar na descrição do vídeo. E pra que esse bando de copo? Eu vou usar pra me dar apoio. Vou colocar aqui o funil. Eu gosto de fazer assim. Que aí, tá vendo? Me dá uma sustentação aqui na hora de colocar o geladinho, né? O nosso sorvete. E esse outro eu vou utilizar pra apoiar o funil. Só pra não fazer sujeira. E agora é só amarrar. Então tá aqui o primeiro sabor do nosso sacolé. Dei uma limpadinha no liquidificador. Ó, medi mais 300ml aqui então da nossa base. É só adicionar. E ó, esse agora eu vou fazer com os biscoitos. Então agora eu vou levar pra bater. E os biscoitos a gente tem que bater bem, tá? Pra diluir tudinho aqui. Ó, então o próximo sabor já tá aqui. E como o anterior, fazer a mesma coisa. Só colocar nos saquinhos. Pessoal, por favor, se vocês estiverem gostando, já deixem o like aí no vídeo. Compartilhem e inscrevam-se no canal. Pro terceiro sabor então, ó, vou adicionar aqui mais 300ml da base. E o nosso cacau em pó ou achocolatado em pó. Como é pra criançada, eu acho melhor vocês usarem achocolatado. Ou nescau ou toddy. Porque esse aqui é de 50%, pode ficar um pouquinho amarro. Então tá aqui, pessoal. Então bora pro último sabor. E o bombom. Como eu disse, vocês podem utilizar qualquer bombom aí da preferência de vocês. Então, pessoal, tá aqui os nossos sacolés, ó. Então deram três de cada sabor. Então agora é só levar pra gelar. A outra coisa também. Antes de eu levar pra gelar, quando a gente coloca o sabor, né, o sacolé, né, a massa aqui dentro, o líquido. Às vezes aqui nessa partezinha, sempre fica meio melecada quando a gente vai dar um nozinho. Eu gosto de lavar. Eu boto assim embaixo da torneira e lavo essa parte aqui. Até mesmo, né, às vezes vem alguém em casa, alguma coisa assim, a gente faz pra visita, pra não ficar o saquinho melecado. Então eu vou lavar e levar pra geladeira. Então tá aqui, pessoal, o resultado final dos nossos sacolés. Eu espero que vocês tenham gostado. E, ah, falem aí nos comentários onde vocês moram. Qual o nome que vocês dão pra essa belezinha aqui? Aqui no Rio a gente chama de sacolé mesmo. E, ah, se fizerem, me marquem lá no Instagram, tá bom? É arroba manil de cozinhar. E eu vou comer, ó, porque tá começando a derreter. Um beijo e até o próximo vídeo.